Fala galerinha, estamos aqui com um pra mais um vídeo Ai, eu estou ficando com raiva desse beijo E eu passei direto Por que que não está raiva? Aí bati a cor O bichato, o bichato, hein, esse bicho me enfermiza Então, galerinha Vamos tentar Ah, caímos Opa Agora fica consciente Eita, gente Eita, eita Futebol aqui Eita Eita, filha, não passa Tô 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 Eita, gente Me deu um Nossa, credo que é um lance Sinistro Ai, vai para cá aí, pressionais Pula como se nunca pulou Pula demais Eu acho que gente Vamos acabar o vídeo por aqui Não sei porquê É porque eu já vou sair Falou Tchau Boogie Tchau